Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Nenabritz. Quer dizer, olá nininhos. Gente, hoje eu tô aqui no shopping e tô com meu marido e com meu sobrinho. A gente trouxe ele aqui no parque que tá tendo aqui atrás do shopping e eu já mostro pra vocês. Eu entrei aqui no shopping e tô indo lá encontrar com eles lá no parque. Bora! Sim, bora encontrar eles, que eles já estão por lá. Aí aqui, gente, tem roda gigante. Lá atrás não dá pra enxergar muito bem, porém lá atrás tem uma montanha russa. Não parece. Deixa eu parar aqui pra ver se vocês conseguem enxergar. Tá vendo lá? Então, só perto mesmo. E, gente, olha aqui a pedreira. Vocês estão vendo? A pedreira. Enfim. Bora pra lá encontrar a galerinha. Porque dá bastante, né, pra chegar lá. E então, vambora. Esse é o nome do parque, galera. Vamos lá encontrar meu marido e meu sobrinho. Achei ele, gente. Achei de longe eles ali, ó. O óculos tá funcionando. Um, tá vendo? Boa pra lá. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente... E aí, gente. Óculos tá funcionando. E aí, gente. Música Tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, meu sobrinho foi. Olha lá, olha lá, o carrinho dele. Vamos pra lá, amor, pra ver. Tchau, tchau. E aí Tchau. E aí Tchau. Tchau. Sim galera eu resolvi ir, nem acredito, enfim gente, nunca tinha ido numa montanha-russa na vida e dessa vez eu falei, ah quer saber, eu vou. E eu gostei, mas não quero ir de novo. Tchau. 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 É, por enquanto está rindo, está devagar né? Vai ficando rato, vai ficando rato. Daniel, você já... Muito bom! Uh! 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 Tá amarelo, né? Uh! Yeah! Uh! 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 A açaí da pula Fala aí Miguel, experiência para a câmera Muito boa, muito boa É, muita adrenalina Demais Foi melhor, foi melhor Muito, eu vou de novo Vai lá Olha só gente, como é que ele é É por causa do lugar que ele foi, entendeu? Galera Saímos de lá, né Do Do parque Fechamos o parque, né O parque fecha 10 horas E já são 10 e pouco Então, aí a gente Em vez de assim, manchar lá Porque a gente sabia que a gente já não ia lanchar lá Porque O parque fecha junto com o shopping, né E o parque é dentro do shopping Então, no estacionamento Então, quando a gente saiu do parque Estava tudo fechado Mas a gente já sabia Aí a gente veio aqui Numa cafeteria que a gente ama É, na Jalou É uma cafeteria Sorveteria Que é tudo uma delícia Aí a gente veio aqui pra Comer, né Porque desde que a gente saiu de casa A gente só comeu pipoca E aí Daqui a pouco eu mostro pra vocês Meu sorvetinho Aí eu vou tomar um sorvete Vou tomar um cafezinho E depois eu vou comer Alguma coisa com sustento Aí galera Cocada na minha Julieta Esse aqui é do meu marido Aí meu sobrinho, ó Fala aí gatinho É, ninho trufado Com maracujá Com o meu chão Que isso Delícia O meu eu tô esperando ainda aqui O meu vai ser morango Com manga Só que o meu vai ser lactose Na verdade é chamado sorbê, né É fruta pura Uma delícia Vamos chegar e eu mostro pra vocês Aqui, gente É aqui que eu estou, ó Aí galera Chegou o meu Moranguinho Manguinha Delícia Galera, voltei Estamos em outro lugar agora Que é a parte salgada Acabei que eu não tomei o café Vou deixar pra eu tomar café em casa Estamos aqui com aonde? Dominos É Estamos na Dominos Olha lá Ai, gente A petita daqui é maravilhosa Ai, gente Já tava quase de frente mesmo Né? Aí viemos aqui Quando chegar Eu mostro pra vocês Então pessoal A gente já comeu E estamos indo embora Fechamos o lugar Novamente E estamos indo pra casa agora Né? Descansar, né? Tem alguém cansado aí? Sim Eu tô Estamos aí Cheio de dor na perna E vamos descansar, gente Então é isso Se vocês gostaram Deixem um like aí Nosso passeio hoje Curte, né? Comenta Pra eu saber Que vocês gostaram E compartilha esse vídeo Com outras pessoas Pra que elas também Possam assistir Combinado? Grande beijo Tchau E até o próximo vídeo Tchau